E aí pessoal, beleza? No vídeo hoje a gente vai tentar usar Pokémon Fire, a depensa Pokémon tipo água, então bora pras regras. A gente não pode usar cheats, não podemos usar Pokémon tipo água em batalha, não podemos usar itens no meio de batalha. E lembrando pessoal, não esquece de deixar o like e de compartilhar o vídeo, porque isso ajuda muito pra continuar fazendo esse tipo de conteúdo, beleza? E comenta aí embaixo que tipo de desafio você quer ver. Mas agora, vamos que vamos! E pegamos o nosso primeiro Pokémon aquático, que é o Squirtle, e damos dois Tail Whip, e então damos três Tackle e já era. E vamos lá, Brock. O Geodude cai no Water Gun e o Onix também. E no nível 16 o Squirtle evolui para Wartotal, e converso com esse NPC e compro o Magikarp dele. Agora temos dois Pokémon do tipo água. E bora enfrentar o rival. Ele lança o Pidgeotto e depois o Bulbasaur. Ele fica andando bite, porém o Bulbasaur me deixa dormindo e a gente perde. Eu treino um pouco e decido enfrentar a Misty. A Staryu cai em dois Bites, vem a Staryu que cai em cinco Bites, porque ela foi se curando. E o Gary vem e eu vou dando Water Gun e Bites. O Bulbasaur me deixa dormindo, mas o derrota. O Pidgeotto cai em Water Gun, Ratatá também, e o Abra no Bites. Magikarp no nível 20 evolui para Gyarados e aprende Bites. E o Gyarados é o Pokémon Atrocidade. Ele é água e voador. E esses são os statuses do Gyarados, que é HP, especial defesa e ataque monstros, cara. Muito bom. E rival, vamos lá. O Pidgeotto cai em Dragon Rage e Water Pulse. O Hattacate também, vem o Cadabra e eu dou Bites. O Iversaur me deixa dormindo e eu dou Dragon Rage e troca. Depois derrota em Dragon Rage. E Surge partiu, mano. Voltorb cai em alguns Water Pulse. O Pikachu cai no Water Pulse e o Raichu em dois Dragon Rage. E essa foi por pouco. E no nível 36, o Hattacate evolui para Blastoise. E o Blastoise é o Pokémon Marisco. Sim, Marisco. Por que que não é tartaruga? Sei lá. E ele é puramente água. E o Blastoise tem bastante defesa e especial defesa. Rival, vamos lá. O Pidgeotto cai no Water Pulse. O Gareth em dois Dragon Rage e o Growlithe cai no Water Pulse. Cadabra no Bites. O Iversaur cai em Dragon Rages. Eu capturo o Goldeen e eu acho que eu nunca usei um, mano. Na moral. E eu dou Water Stone para o Eevee e evoluo para Vaporeon. E Vaporeon é o Pokémon jato de bolhas. Ele é puramente água. E olha que ataque e HP muito incríveis. Nada mal. E a Erika partiu. O Victory Bell cai em Dragon Rages. O Tangela cai em dois Dragon Rages. O Vialplume cai em alguns Dragon Rages. O Seekin é o Pokémon Peixinho Dourado. Ele é aquático. E esses são os status do Seekin. Nada é muito bom aí não. Exceto ataque. Ah, e eu não gravei a vitória contra o Koga. Eu vacilei. E eu dou uma Helix Fossil para o Cientista e pego uma Knight para mim. Enfrento o rival. O Pidgeotto cai em Surfly Flail. O Vinossaur vem e resiste. O Vinossaur cai em dois Dragon Rages. O Gareth cai em algum Dragon Rage. O Growlithe cai em Surf. E o Alakazan em Bites. E o nosso prêmio é o Lapras. Nice! Lapras é o Pokémon transporte. Ele é tipo água e gelo. E esses são os status. E se tu tinha dúvidas por que tu não conseguia derrotar esse monstro é porque ele tem 130 HP e tem 95 especial defesa. É realmente difícil derrotar esse bichando mesmo. Miss Abrina, vamos lá. O Cadáver cai em dois Bites. Mr. Mime em cinco. O Vinomoth cai em dois Surf. E o Alakazan recebe Surf. Ele dá Calm Mind e eu dou o Perse Song. E deixa ele confuso. Dou o Surf. Aí eu troco o Pokémon e o Perse Song derrota ele. E no nível 40 o Womanite evolui para Omastar. Omastar é o Pokémon espiral. Ele é água e pedra. O Omastar tem muita defesa e tem muito especial ataque também. Gosto muito do especial ataque do Omastar, mano. Na moral. E Blaine, vamos lá. O Brawl e o Kano Surf. Vem o Arcanine que nos derrota. O Vaporeon derrota o Arcanine no Surf. O Pointer e o Rapidash. E, coitado do Giovanni. Vem o Rhyhorn que cai em Surf. Junto com outro Rhyhorn. Em seguida, o Doug Trill. Então, vem a Niroquim que resiste. Mas cai em outros. E o Niroquim cai em dois Surf. E rival partiu. O Pidiot caem em dois Ice Beam. Vem o Vinosaur e eu troco pro Latix. Dou o Confused Rain. Então, com Ice Beam. Ele se acerta e é Ice Beam. O Rhyhorn cai no Surf. E no Gareth eu vou dando Ice Beam. Ele me derrota. Pego a Seekin. E derrota com dois Surf. O Growl e cai no Surf. E no Akazama eu vou dando Horn Attack. Play always Surf. E a gente vence. Então, vamos pra Liga. Eu pego o Gareth e dou dois Dragon Dance. Então, Earthquake. Dou Earthquake e Surf no Floyster. O Slobo, dois Earthquake. Na Jinx, Earthquake e no Latta, dois Earthquake. E Bruno, bora. O Onix cai no Surf. O Ritmon Champ cai em dois Surf. Vem o Ritmon Link e derrota no Brick Break. Com o Gareth e dou Earthquake. Vem uma Champ que resiste ao Hyper Beam. Eu erro. O Hyper Beam e o Kai. Com o Bastard do Tail Whip Surfs. Uma Champ que cai finalmente. O Onix cai em Surf. E a Gareth partiu. Pego a Mastralha e dou um Surf crítico. Caraca. O Goblet cai no Ice Beam. O Houter no Surf. Pego o Vaporron e dou um Surf depois outro. Vem a Arbok e cai em dois Surf. E é isso. E Lance, vamos que vamos. Dou três Ritmon Dance, então Hyper Beam. Vem o Aerodactyl e eu vou dando Surf. Chega o Dragonair e dou Earthquake. O outro Dragonair recebe Earthquake e o Dragonite Hyper Beam. E isso foi fácil. E por fim, Rival. O Pidgeot cai no Ice Beam. Vem o Rhydon que cai no Surf. Chega o Rhinossaur e eu pego o Latras. Dou Ice Beam que congela, então o outro que derrota. Pego o Seekin e dou Tail Whip. Após isso, o Horn Attack, mas chega a pouco. Pego o Vaporron e eu vou dando Bite. Chega o Garods e eu dou o Dragon Dance. Faço isso três vezes e eu dou um Hyper Beam que erra, mas eu acerto depois. Vem o Arcane e me derrota com velocidade extrema. E ele cai no Surf. E a gente vence, cara. E realmente foi maneiro usar o Omastar. O Blastoise, a Lapra, o Vaporron e o Garods. Ah, eu não falei o Seekin, porque o Seekin é horrível nessa geração. Não usem o Seekin, sério. A não ser que esteja na quarta geração, porque pra nós ele tem o Oddfall. Mas é isso. E o próximo desafio vai ser zerando Pokémon so Silverstock e Pokémon Cachorro. Deixa o like se você gostou do vídeo. Comenta aí qual é o próximo desafio que você quer ver. Valeu, falou, é nóis. E... Fui. E que Deus me saiu até.